Como foi a abordagem? O que os criminosos falaram? Bom dia. Bom dia. Então, foi muito rápido, né? Só pediu pra sair, sair, e foram entrando no carro e me jogaram pro banco de trás. E a partir daquele momento eu já não vi mais nada. Depois pararam no lugar aí, ficaram um bom tempo parado. Aí o motorista saiu com os meus cartões, entrou outro e saiu, deu muita volta. E aí foi pro cativeiro. Eu só pude ter uma noção do que era o cativeiro. Hoje, quando a polícia chegou e tirou o saco do meu rosto, aí deu pra ter uma noção do que era o cativeiro. Mas até então foram 24 horas sem saber onde eu estava. Eles colocaram o saco então na sua cabeça pra você não enxergar nada, não falar nada. Exatamente. E também não tinha muito diálogo, né? Não permitia que eu fosse ao banheiro, não permitia que eu oferecia comida, não ofereceu comida em nenhum momento. Então, foi uma situação bem constrangedora, assim, no sentido de você pedir pra ir no banheiro, ele falar, não, faz na roupa, depois a gente vê. Eles perguntaram qual que era a profissão do senhor e mesmo assim não liberaram? Não, não. Eles já chegaram falando, me chamando de pastor. Eu até achei estranho, porque eu não sou pastor, eu sou um padre. E terminou as coisas lá, uma reunião que eu tinha. E como é costume, no finalzinho da noite, como não tem quem faça comida em casa, eu passo ali no McDonald's, compro um lanche. E nesse dia foi assim, não sei se já estava sendo seguido, não posso afirmar isso. Mas eu achei estranho o jeito de abordar e me chamando de pastor, né? Você acredita que estava sendo seguido de alguma forma? Eles te conheciam? Não, acredito que não. Porque depois, quando pegaram meu WhatsApp, aí o meu celular e ficaram mexendo no WhatsApp, aí começaram a me chamar de padre, né? Mas o primeiro momento foi o pastor. Agora o senhor está bem? Não te machucaram fisicamente? É só a tortura psicológica que já é muita coisa? Sim, sim. Não teve nenhuma agressão. Não teve nenhuma agressão.